olá meus seguidores do canal vitórios por natureza eu vou mostrar aqui umas pedra foi encontrada uma área que tá resistado para ouro olha aí ó e como é que é aqui ó aqui essas pernas essa espera tão molhada que eu lavei ela bem segue bem com a escova olha aqui tudo é o ferro aí aqui é o ouro só é mesmo para coleção eu tô vendo lá para ver que encontro aonde elas estão saindo é que isso aqui é de outro local eu tenho certeza do local lá que eu achei elas como é que é olha aqui ó isso aqui tudo é ferro ferro já que isso aqui que é o ouro e por debaixo aqui do ferro vai ter mais ouro aqui não larga o ouro que é na pedra mesmo não larga aí tem que mostra em uns vídeos é amostra no ouro tem muitos que até mentira mas aqui daqui ó o que tinha que o seu lado um fio amostrando amarelo mas aqui é bem amarelinho bem amarelinho eu já lavei passei a escova não sai olha como é que é aqui ó que tudo é ferro olha essa outra isso que é só é para coleção mesmo que não compensa também tirar o cheiro é só que eu encontrasse lá o local que foi tirado essas pedras e sim né tirasse uma carrada arrumasse uma coisa para moer elas tudo e ainda um bocado de ouro olha aí o ferro aí eu trouxe meio para coleção que elas são um bonito um ouro né ourozinho fino se dá para perceber aí ó que tudo é ferro e amarelo que é o ouro olha aí está pois é é isso aí fique todos com deus até o próximo vídeo